Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje eu vou gravar um vídeo totalmente diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Galera, hoje eu tô aqui numa lagoa artificial, mano, pra gente andar de wakeboard, rapaziada. Eu nunca andei nesse negócio na vida, tô muito nervoso, porque falaram que o negócio é difícil mesmo, mas o lugar é muito da hora, eu trouxe a rapaziada aí pra gente fazer uma bagunça. Olha que lugar legal, uma lagoa artificial, tem as rampas de wakeboard e tudo mais. E o legal, galera, é que o wakeboard aqui não é puxado por uma lancha ou por um jet ski. É um cabo suspenso que puxa a pessoa assim, é muito da hora, mano, e é muito bom, porque daí se a pessoa cai, não tem aquele trabalho assim de ficar recolhendo o cara e tal, que demora muito, além do que aqui não tem onda, não tem marola. Olha que louco, rapaziada, os cabos aqui passam por todo o lago, a cordinha tá ali já. E o vídeo vai ser muito engraçado, porque a galera que eu chamei aqui, mano, os bichos são engraçados demais. E aí, botão, beleza? Como é que tá? Não pago, velho. Não, ainda não, mano, é muito cedo. Eu quero só saber de uma coisa, eu quero saber se tu vai ter coragem de sentar lá na ponta e deixar eu pular lá, ó. O que que é aquilo lá, mano? Aquilo lá é uma boia, tem muito filme americano, o que que acontece? Tu vai subir lá em cima, pula, vai arrolando até a ponta, e eu pulo atrás e tu vai voar uns 20 metros pra cima. Não, mas peraí, 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 peraí. Tu vai ficar na ponta, eu vou pular e vou te levantar uns 15 metros a altura. Não vai conseguir levantar, ó, eu vim há muito tempo atrás, dois pulou pra mim e não conseguiu me levantar. Dois pulou. Mas é o contrário. Olha, daí levanta. Mano, eu não tenho coragem, não. E olha quem veio aqui também, minha namorada linda, tudo bom? Tudo bem. Quero que tu vá lá, não. Na boia? É. Amor, mas parece ser muito divertido, não parece apresentar nenhum risco. Amor, mas se eu vou tu pular, tu acho que a lagoa é pequena, tu vai voar muito longe? Tá, eu vou pensar se eu vou na boia porque parece ser bem perigosa, mas no wakeboard tu vai ou não vai? Vou. Que eu te convidei aqui pra ir no wakeboard. Vou. Quero ver, hein. Falaram que tu é boa nos negócios de prancha e já foi skatista. Não, é verdade? Só no videogame. Só no Tony Hawk. Eu vou dizer uma coisa, bem sinceridade, aqui embaixo é uma coisa. Quando tu subir lá em cima, tu já vai... Já vou me cagar todo. Pela altura, tu já vai tomar um choque. Mano, vamos subir lá pra dar uma olhada. Pô, mas peraí, será que todo mundo subir aqui? Aguenta, aguenta, aguenta. E tu tá dizendo isso por quê? Não sei, né? Não, é porque eu sou muito pesado, entendeu? Só abre isso. É muito alto, muito alto. Imagina o Lombardi e o Boto pulando daqui de cima, rapaziada, e eu lá na ponta. Mano, corre risco de eu chegar na ilha. Falando sério. Não, corre risco de eu chegar na ilha. Na ilha tu não chega mais pra cima, tu vai. Será? Mano, eu tô com... Nossa, velho, eu não sei se eu vou aceitar esse desafio. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou tentar andar no wakeboard, eu nunca andei na vida. Se eu dominar no bagulho, aí fica tudo certo. Agora, se eu fizer vexame, se eu passar trabalho lá, aí eu vou nessa boia e o Boto e o Lombardi vão pular e vamos jogar longe. 20 metros é garantido. 20 metros? Garantido pra cima. Nossa, assim. Já era, já. Tô ferrado. Rapaziada, essa é a rampa do wakeboard. Parece ser pequenininha, mas o salto que dá isso aqui é absurdo, mano. Eu não sei se eu vou ter coragem de rampar esse negócio. Na verdade, não é nem coragem, é habilidade pra entrar nesse negócio. Porque é difícil, mano. Não é assim, chegar, ah, bah, vou rampar. Tem que ter as mães aqui. Ô, Pedro, tá sentadinho por quê? Não sei nadar, pô. Tá com medo? Se eu te empurrar aqui. Vou empurrar ele, mano. Vamos empurrar. Olha que medroso. Olha que medroso, cara. Tá de colete. Rapaziada, esse é o Guido, vai ser meu instrutor. Vai mostrar aqui como é que se faz. Tu vai dar umas rampadas aí, vai fazer uns pulinhos. Uns pulinhos? Então, quero ver, mano. O bicho toca demais, rapaziada. O cara destrói no wake, velho. O cara que tá dando mortal, pirueta, tá humilhando. Eu só quero ficar em pé, tá ligado? Só quero ficar em pé. Essa é a pranchinha que eu vou usar? É, essa é a mesma. Apertado o negócio aqui. A gente vai conversando no walkie, daí vamos passar. Ô, louco. Tem o walkie-talkie, mano? Tem um radinho aqui, ele vai falando comigo pelo radinho. O radinho é uma prova d'água, mano. Vai te passando todas as instruções pelo rádio, então. É, tipo, tu tá ruim, tu tá péssimo, tu tá fazendo errado. É o que ele mais vai falar hoje. Mano, muito da hora isso aqui. Mano, muito da hora esse negócio aqui, galera. Já peguei aqui legalzinho. Agora vem uma veloura, rapaziada. Galera, vamos fazer uma pausinha na praia agora. E aí, Boto, diz aí, mano. Fui bem? Fui bem. Bruno, pra primeira... Não, eu fui bem. Sim, foi bem? Ei, pra primeira vez, Bruno, tu foi super bem. Tu com uma mão. Será que eu consigo também na primeira? Mano, aí... Tem que perguntar primeiro se aquele negócio puxa o teu peso. Mano, isso é bem bocudo, hein? É bem malcriado. Cara, se puxar, eu acho que tu consegue. Tu tem as manhas, né? Faz aí. Eu acho que eu vou ter muito puxa-saco. Pô, deixa ele, mano. Eu gosto de ter alguém puxa-saco. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Sou eu mesmo que tem que falar a verdade, meu cara. Eu acho que foi legal, mas poderia ser melhor. Poderia ter saltado ali. Será? Ah, não tem coragem, mano. Poderia ter feito um... Que seca poeira? Manobra. Mas foi a primeira vez, mano, que eu fui. Imagina que tem um bagulho e tu faz as manobras assim, ó. Ih, amor, diz aí. Fui bem ou não fui? Fala a verdade, seja sincera. Fui legalzinho? Oi. Pra quem nunca andou a primeira vez e cai... Eu não ia conseguir nem levantar. Tu quer tentar? Tu tem coragem? Acho que é mais tranquilo do que tu, mano. Acho que é mais perigoso. Lá será que... A gente vai descobrir depois, rapaziada. Então vou pedir pra ele pra ver se tu consegue, tá bom? Olha quem tomou coragem que vai no weight. Vou pra andar melhor tudo. Duvido, hein? Quero ver ele soltar a rampa, então. Já andou na vida? Não. Tá com cara de que já andou? Olha só, já tem as mães ali. Tá com cara de quem é profissional. Vamos lá, amor, confio em ti, hein? Boa, 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 boa! Boa, amor, isso aí. Vai, vai, confia, confia. Olha, olha, olha! Foi bem! Que que é isso, mano? Essa é minha namorada. Primeira vez no weight. Olha, já tem as mães tudo certinho, mano. Cuidado, vai bater na... Meu Deus, quase que bateu na rampa. E aí, gostou? Ô, eu quero comprar um desse. Como assim? Quer comprar o parque todo? Quero. Não, não. Essa é só vim aqui, mano. Ô, é muito legal. Mandei bem pra primeira vez. Mandou. Mano, mandou bem, né? Fala a verdade. Cara, essa daí... Já pode ser uma surfista. Dá pra ela se preparar pro torneio, na verdade. Fala sério, né? Tem torneio aqui? Claro que tem, mano. Caraca, amor. Vamos treinar? Vai. Levar sério? Galera, tem um pessoal andando e eles estão pulando a rampa. Eu vou lá ver como é que é esse negócio de pular a rampa. Se for legal, mano, eu vou. Puxa vida, mano! Eita, porra! Tudo certo aí, meu amigo? Acho que eu não vou, não. Tu viu o cara ali? Se quebrou todo. Ele ficou uma meia hora sem se deixar na ar. Não, mas ele se quebrou todo lá, mano. Eu vou ficar todo doído. Pô, saiu de costas. Tá fugindo de uma rampinha. Mas no drift a gente fica sentado dentro do carro, mano. A gente não fica pulando, vamos doido. A gente fica sentado na água, poxa. Tá regando, Bruno? Tô, tô. Tô regando, mano. Eu acho que tem que tentar ir uma vez na rampa. Tentar? Rapaziada, eu tô com medo, mano. Tô com medo aqui, velho. Mas vamos tentar, vamos tentar. Vou esperar a minha vez agora. E eu vou tentar, rapaziada. Mesmo que eu vou me quebrar todo, mas eu vou tentar. Vamos lá, rapaziada. Mano, agora a gente vai tentar o salto. Rapaziada, aqui ó. A gente já vai fazer a curvinha aqui. Caraca! Já vimos na meloa aqui, mano. E a rampa? E a rampa agora? Será que a gente vai? Mano, eu não me matei. Rapaziada, a gente vai tentar outra rampa agora. E essa daí é um pouco difícil pra mim, por causa da minha base. Como o meu pé direito vai ficar pra trás, ele é um pouco mais difícil. A gente vai tentar outra rampinha aí. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Eu vou acertar esse salto, mano. Joguei o corpo muito pra trás, aí. No ponto eu tô me desequilibrando, mas o medo da rampa eu já perdi, mano. É, rapaziada. Vou esperar um pouquinho de sufoco ali no pozo, mas foi, mano. Vamos lá, rapaziada. A última tentativa agora, mano. Não mudou nada. O que deu aí, Bruno? Você machucou, caralho? Machucou, machucou. Na hora que caiu, eu fiquei segurando a corda, e aí ela deu o tranco ali, que tava no braço. Vê se tá bem aí. Sim, olhando não dá pra dizer. Mas pra dentista. Ah, parece que tá inchado. Não, isso é porque eu sou forte mesmo. Ah, então desculpa. Dei uma descansada aqui, passou um pouco a dor. Acho que foi só ali na hora que forçou um pouco, que machucou. Acho que tá tudo certo, não quebrou, tô conseguindo mexer. Eu prometi que se eu não fosse bem no salto, eu ia ter que ir na boia. Apesar de que eu acho que eu fui bem, a galera tá falando que eu fui muito mal. O salto não conseguiu, mas eu acho que agora tu deveria ir na boia. Na boia. Na boia, é legal. Independente se eu fui bem ou se eu fui mal, tem que ir na boia. Tem que ir na boia. Lombardi, tu que não é puxa saco meu, mano. Eu não sou puxa saco, cara. Fala a verdade. Fui mal, né? Vou te falar, cara. O cara foi bem pra caramba. Pra finalizar o dia, a gente vai na boia maluca, mano. O que eu vou falar pra vocês? Eu tô com mais medo daquela boia do que do Ike. Porque aquela boia voa muito longe. Vai ser tenso. Primeiro vai só o boto. Só tu, mano. Só pra testar. Tipo, tu já é bem pesado. Bem pesado. Depois, se der legal, se for bacana, aí vai em dois, assim. Eu acredito que eu sozinho vou te levantar uns 5, 6 metros. 3, 2, 1. Mano, o bagulho é muito doido, velho. Oh, vai muito alto. Vocês não tem ideia. Amor, o que tá fazendo aqui? Eu quero ir. Como assim? Quero ir. Não vai deixar, não vou deixar não. Muito perigoso. Mas eu queria ir. Vai ter certeza? Amor, é muito alto. Muito alto. Não é alto. Depois, não diga que eu não avisei. Vai por conta e risco. É perigoso. Se se machucar, eu não vou levar no hospital, hein? A menina falou que não é. Não é aquilo tudo. É, mas a menina não tá aqui pulando. É, ela não tá aqui pulando. Mas ela é acostumada, ela é acostumada. Eu não tô acreditando que minha namorada vai, galera. Porque é tenso o negócio. Não é fácil, tá ligado? Tem que ter coragem. E ela disse que vai... Vamos ver, mano. Tô aqui, mas tô com medo, mano. Se ela se machucar, eu já vou pular na água. Olha lá, amor. Tô confiante, hein? Sentadinha com a perna pra frente. Ai, meu Deus. Olha lá, amor. Se eu pular só daqui, é pior, né? Tem que pegar um encocinho. Isso, pular no meio, né? Não vai pular nas beiradas. Tá demorando. Tá enrolando. Não é só eu. É ruim pra ver. Tem que fechar o olhinho. 4, 3, 2... Ah, meu Deus do céu. Não, eu vou agora. Ah! Ela caiu de pé, cara. Tudo certo? Aham. Não machucou a perna? Não. Não. 3, 2, 1... E lá vai. Nossa, foi muito alto. Ah! Nossa senhora! Deu tempo até de botar a mão no nariz, seus cagão. Gostou? Aham. Legal? Quer dizer que o resto é tudo cagão, então? Só eu e tu que a gente vai, né? É. Tudo bem. Dá um beijinho. Vem que agora eu já beijo. De quê? Não, não. Que agora o boto vai pular. Amor, vai, vai, vai. Confia, confia. Não, não. É legal, é legal, amor. Não. Vai lá, vai lá, vai lá. Não era tua corajosa. Não, mas uma só pra ser legal, porque a galera duvidou que eu ia, entendeu? Então, rapaziada, eu tô aqui no meu quarto porque eu esqueci de gravar o final do vídeo, mano. Acontece, às vezes, a gente tá ali, bem, dá, bah. Esqueci de gravar o final do vídeo, por isso que eu tô aqui no meu quarto gravando. Mas então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano. Foi um vídeo um pouco diferente, como eu falei, do que eu normalmente faço. Eu costumo gravar coisas sobre carros, enfim, qualquer coisa que seja motorizada, mas hoje eu quis trazer alguma coisa diferente, porque eu realmente achei muito da hora esse lugar. É legal fazer um esportezinho radical, tamo no verão, tá quente e tal. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também do vídeo de hoje. E, galera, se vocês quiserem mais vídeos sobre coisas radicais, coisas malucas aí, deixa nos comentários que a gente vai estar trazendo conteúdo diferenciado pra vocês aqui no canal. Beleza? E olha só, quem gostou do lugar e quiser conhecer também, fica aqui em Balneário Camboriú, lá no Interprice. O nome do lugar é Laguna Wake Park, pessoal. É muito top, bem legal, vale a pena conhecer quem estiver aqui na região. Eu vou estar deixando mais informações aqui na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Quem gostou já sabe, deixa o joinha, fortalece o trampo. Se vocês não são inscritos, se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Então é isso, eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!